Boa noite, eu sou chileno, ultimamente muito famoso no chileno. Eu vou cantar, para começar, uma canção que já gravou, que já gravou Don Carlos de Carmen. Esta é uma canção chilena de Violeta Barra, graças a vida muito conhecida no mundo. Música 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 O negro do blanco E no alto o céu Su fundo estrellado E na soltitude A mulher que eu Graças a vida Que me han dado tal Me han dado oíso Que em todo o seu ancho Grava noite e dia Grillos e canabras Martillos, turbinas Ladridos, chubascos A voz tan tierna De mi bien amada Graças a vida Que me han dado tanto Me han dado la risa Y me han dado el llanto Graças a vida Que me han dado tal E enhorabuco Música Obrigado. Obrigado.